Olá, este é o calendário econômico do Cascope de terça-feira, com o resumo dos potenciais movimentadores de mercados Forex. Os pedidos de fábricas da Alemanha de dezembro abrem a agenda às 7 da manhã. Os pedidos caíram em novembro após terem subido por três meses consecutivos. Dois anúncios sobre a América do Norte em dezembro saem a 1h30 da tarde, hora de Greenwich. O gap comercial dos Estados Unidos aumentou em novembro, subindo acima dos 50 bilhões de dólares pela primeira vez desde o começo de 2015. O déficit do Canadá também se expandiu em novembro e tem ficado no vermelho desde o início do ano passado. O PMI do Canadá de janeiro sai às 3h da tarde, hora de Greenwich. O índice recuou pelo segundo mês consecutivo, mas continua bem acima do nível 50. Um potencial movimentador de dólar neozelandês, a pesquisa de força de trabalho do quarto trimestre encerra a agenda às 9h45. A taxa de desemprego caiu para 4,6% no terceiro trimestre, o menor nível em quase 10 anos. Eu sou Jessica Walker e este foi o resumo de terça-feira. Voltaremos com o relatório de quarta-feira. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma